A coro vai vir morta É um vião Aqui é um lá, tem que andar a inventar, né? O que é que este carro está aqui no fogo? Vai dar merda Ok, estou com um carro em fogo Vais a tirar daqui, rápido, sai! Vais morrer É que ele vai expor, ai, ai, a sério Estou vivo Estou vivendo o carro Estou a guiar o carro, olha Estou a guiar o carro em fogo Que burro, meu fogo, a sério O cara ficou vivo depois do cara explodir Olha aqui Porque não existe Friendly Fire Não existe Friendly Fire Basicamente este fogo foi criado por um amigo Então explotou o teu carro Mas como ele entrou a dentro Também eram os wheels Porque as de trás caíram As rodas de trás caíram Mas as de frente ficaram Que cena, meu Agora não pega? F***, sabe? F***, foi muito F***, f*** F*** Aí, de que que tu fizeste a ver que eu estava a eleitar a fogo? Foi bom, não estava a fogo Tá, tá Por que eu estava a eleitar a fogo? É, isto ali Constine Um tiro, matei dois gajos, meu Entenda aí Não, não vejo que anda bem real Ó Vai